Música Lampião, o rei do cangaço, era dotado de uma ética singular. Considerava naturais certos crimes como assassinato, sequestro e extorsão, mas repudiava o roubo, que no seu vocabulário consistia em apoderar-se do alheio às escondidas. Para ele, se o fato ocorria às claras, na presença do dono não era roubo. Ladrão com ele não tinha guarida. Quando o indivíduo pretendia entrar no bando, era submetido a uma sabatina e só passava no teste quem correspondesse a certos padrões considerados aceitáveis. Algumas vezes, porém, ele foi tapeado, como no caso de Horácio Novaes, o Horácio Cavalcante de Albuquerque, pertencente à tradicional família Novaes da Fazenda Misericórdia em Floresta, sendo também chamado de Horácio Grande, devido à sua elevada estatura. Como todo fazendeiro daquela região, lugar duro para se viver, Horácio Grande tinha à sua disposição um grupo de jagunços. Em virtude de problemas com o fazendeiro Tibúrcio Gomes, entre 1917 e 1918, Horácio comprou a Fazenda Agrestina em Porteiras, Ceará, e mudou-se para lá, passando pouco depois a exercer a função de delegado daquela vila. Por causa de seus métodos truculentos e arbitrários, desentendeu-se com vários coronéis da região, em especial com os coronéis Joaquim Santana, Chico Chicote e Franco Pinheiro. Voltou então para a floresta. Como as coisas não iam bem, passou a roubar animais, indo vendê-los no Ceará. Em dezembro de 1925, um fazendeiro chamado Gilo Donato, dono da fazenda Tapera, ao poente de floresta na beira do Riacho Grande, também chamado Riacho do Capim Grosso, notou a falta de 12 burros. Seu filho mais velho, Manuel Gilo, seguiu a pista dos animais e descobriu o paradeiro. Os burros tinham sido vendidos por Horácio Grande ao coronel Raimundo Augusto, de Lavras da Mangabeira, Ceará. Manuel Gilo havia levado o ferro com que eram marcados os animais de seu pai e mostrou ao coronel Raimundo Augusto. O coronel prontamente liberou os burros e mandou um recado desaforado a Horácio Grande, chamando-o de ladrão. Abriu-se um processo e Horácio Grande foi condenado pelo roubo dos animais. Horácio Grande, homem ruim, malfeitor e covarde, desmoralizado com fama de ladrão, agora só pensava em uma coisa, vingar-se da família Gilo. No dia 4 de abril de 1926, Horácio, acompanhado do compasso apelidado de Brasa Viva e um sujeito chamado Manuel Francisco atacou de surpresa, de maneira covarde, a Fazenda Tapera, indo direto à casa de Manuel Gilo, quando esse cortava o cabelo do primo e Delfonso Severo. Por sorte, Dona Pacífica Gilo os viu chegando e gritou desesperada. Inimigo, Manel! O valente e destemido Manuel Gilo, feito um gato, correu para dentro de casa, passou a mão no rifle 44 e mandou bala nos adversários, acertando um tiro fatal no cabra Brasa Viva e ferindo gravemente Horácio Grande nos testículos, que sangrando bastante conseguiu fugir, indo se esconder na Fazenda Serrote Branco do Major Adolfo Carvalho a 3 quilômetros de distância, onde foi resgatado por dois indivíduos a mando de seu cunhado Menélio e, posteriormente, levado a Recife para tratamento do ferimento, que, segundo dizem, o deixaria impossibilitado de ter filhos para o resto da vida. Uma vez restabelecido, Horácio não desistiu do seu plano de vingança. Decidiu, então, incorporar-se ao bando de Lampião, aproveitando a confusão causada pelos nazarenos em virtude da passagem de Lampião pela vila de São Francisco. Com o intuito de enganar Lampião e provocar a fúria do rei do cangaço contra o seu desafeto, Horácio valeu-se de uma carta que alegava ter sido escrita por Manuel Gilo, mas que, na verdade, tinha sido forjada pela irmã e pela mulher do próprio Horácio, a senhora Alice Cavalcante Novaes, na qual eram dirigidos insultos a Lampião, pondo em dúvida a sua coragem. A carta terminava dizendo que, se Lampião aparecesse na fazenda Tapera, seria recebido a bala. Lampião, embora fosse muito esperto nesse tipo de coisas, dessa vez mordeu a isca. No dia 28 de agosto de 1926, um sábado, às 4 horas da manhã, chefiando em torno de 120 cangaceiros, ele atacou a fazenda Tapera. Queria ver se Manuel Gilo repetia na sua cara o que tinha escrito na carta. Manuel Gilo, prevenido de que Horácio entrara no grupo de Lampião e poderia vir atacá-lo, alertou seus irmãos e pediu ajuda aos vizinhos, também vítimas de roubos de animais, passando a vigiar dia e noite toda a movimentação em torno da casa do velho Gilo Donato. Manuel Gilo também prevenira o capitão Antônio Muniz de Farias, comandante da Força Quartelada em Floresta, composta de mais de 60 homens, o qual lhe garantiu que, se por acaso fosse atacado, pudesse contar com ele que ele viria imediatamente em seu apoio. A fazenda Tapera ficava a pouco mais de uma légua da cidade. O comandante lhe dissera naquela ocasião, — Fica tranquilo, homem. Vá pra casa e durma sossegado. Tamo aqui pra servir e proteger. Na hora que você precisar, pode contar comigo. Os Gilo e seus amigos tinham passado a noite jogando baralho por insistência de um sujeito chamado Permínio. Soube-se depois que Horácio prometera 200 mil réis a Permínio para que ele entretesse os Gilo, fazendo-os relaxar a vigilância. Já perto do amanhecer, Permínio saiu dizendo que ia urinar, mas, na verdade, ia dar sinal para o ataque. Ouviu-se um tiro. Permínio foi o primeiro a morrer. Recebeu o preço da traição. Lampião, que odiava traidores, o matou com um tiro de parabelo na cabeça. Estrondou a fuzilaria por todos os lados. Percebendo o que estava acontecendo, os Gilo e seus amigos pegaram as armas decididos a enfrentar os atacantes, certos de que quando a tropa quartelada em floresta escutasse os tiros, viria em seu socorro. De fato, a população de floresta despertou com uma traqueada os tiros e os próprios soldados que estavam de prontidão se prepararam e aguardaram as ordens do comandante para entrar em ação. Ocorre que o capitão Muniz era o cabra mais frouxo que o Pernambuco já deu. Não houve quem conseguisse convencê-lo a cumprir o compromisso assumido. Nem foi nem permitiu que parte da tropa fosse socorrer a família Gilo, pois tinha medo de ficar na cidade com apenas metade dos soldados. Pressionado pelas famílias de floresta, o capitão mandava o corneteiro tocar reunir, mas logo mandava tocar debandar. Na fazenda, Manuel Gilo e seus parentes resistiam até a última bala, até o último laivo de esperança. Já havia pouca munição restante e os rifles esquentaram tanto que chegaram a queimar a coronha e tinham de ser colocados dentro de um coxo com água para tentar resfriá-los. Lampião percebeu a posição de onde os tiros estavam sendo disparados, passando perto deles e ordenou que os cangaceiros atirassem mais na direção das telhas, conseguindo atingir os que estavam naquele local, chegando a derrubar a linha da casa. A aflição e o desespero tomaram conta de todos. A casa de barro feita de pau a pique já se encontrava completamente destruída devido à quantidade de tiros. A luta estava chegando ao fim. Os Gilo não tinham mais a quem recorrer. A artilharia pesada em cima deles, não dando trégua, pouco a pouco foi tirando o ânimo dos sitiados. A morte, com seu cajado, anunciava sua chegada. Do outro lado, Lampião e seus comandados cantavam gritos de vitória, anunciando o fim da batalha. Por volta das 11 horas, a munição dos Gilos acabou e o tiroteio foi cessado. O silêncio dominou o ambiente. Dentro da casa, os homens estavam mortos, restando apenas Manuel Gilo, que estava ferido e com as mãos em carne viva, devido ao aquecimento das armas. Quando os cangaceiros notaram que o fazendeiro não dispunha de mais munição, invadiram a casa para liquidar os que ainda estivessem vivos e mesmo quem já estava morto foi sangrado. As mulheres não foram atingidas pelos disparos, pois estavam todas dentro do esconderijo. Pacífica segurava o filho pequeno, Manuel, que chorava muito. Dona Alexandra, Lulu e Maria Pequena estavam em prantos, vendo seus familiares e amigos mortos. Lulu ainda não sabia que o seu pai, João Gabriel de Barros, o Janjão, tinha sido assassinado pelos cangaceiros junto ao amigo Chico de Rufina. Os cangaceiros derrubaram a porta da casa, retiraram Manuel Gilo e o levaram à presença do chefe. Lampião olhou para Manuel e disse, Mané de Gilo, se você garantir de andar comigo de hoje em diante, eu garanto sua vida. E Manuel respondeu, Eu não garanto não, porque minha família já se acabou toda e eu não posso andar com você não. Manuel, segurado pelos cangaceiros, perguntou a Lampião o motivo de ele ter atacado a sua família, dizendo que nunca fora seu inimigo. Lampião, sentindo a fibra e a coragem do sertanejo, então falou, Você pensou que podia mangar de mim, Mané de Gilo? Quem fez eu vir aqui foi essa carta que você mandou para mim. Lampião apresentou a famigerada carta e Manuel defendeu-se, dizendo, Essa carta é uma mentira, porque eu não sei ler nem escrever. Como é que eu ia escrever? No que Lampião disse, Rapaz, começa a história. E Manuel de Gilo virou-se para Horácio e continuou, Isso aí tudo foi por conta desse bandido, desse ladrão safado que me jogou nessa ratoeira. Nesse momento, Lampião já começava a acreditar nas palavras. Foi quando Horácio, sem dar tempo ao seu desafeto defender-se, chegou sorrateiramente por trás de Manuel e fez um disparo com seu parabelo, atingindo-o mortalmente na altura do pescoço. Lampião percebeu então o que tinha se passado, a trama na qual ele tinha sido envolvido. Fora usado por Horácio para concretizar a sua traiçoeira vingança. Os cangaceiros arrastaram os corpos, colocaram no terreiro da casa e saquearam todos os objetos de valor que encontraram. Lampião, revoltado com a atitude de Horácio, pensou em matá-lo. Discutiram. Os dois titãs se encararam e por pouco não aconteceram mais mortes. Aos pés da quixabeira que ficava no terreiro, uma cena macabra, sete corpos espalhados pelo chão, entre eles Gilo Donato e os filhos Manuel de Gilo, Evaristo Gilo, Joaquim Gilo, Henrique Damião, Gerro, Permínio, parente e José Pedro de Barros, vizinho e parente. Dona Alexandra, encostada na árvore, desconsolada com o filho Manuel no colo, afagava seus cabelos lavados de sangue, perplexa, em estado de choque, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Um pouco afastado da casa, junto à cerca, estava morto Ernesto do São Pedro, que pagou com a vida sua lealdade à família Gilo. Perto dali, junto aos escombros restantes da casa de Ezequiel Damião, estavam os corpos de Chico de Rufina e João Gabriel de Barros, o Janjão. No Riacho do Arcanjo, localizado na estrada que ligava a floresta ao povoado de Barra do Silva, embaixo de uma quixabeira, estava Pedro Alexandre, assassinado pelo cangaceiro Barra Nova. Alexandre Siríaco fora deixado no local onde morreu, a cerca de 200 metros do epicentro da tragédia. Um dos filhos do velho Gilo, Cassimiro, de 15 anos de idade, que tinha ido à cidade entregar uma encomenda e, na volta, dormiu na casa de Dona Brígida, numa propriedade vizinha, escapou do massacre. Lampião saiu lamentando o acontecido ao sacrificar pessoas inocentes numa luta que não era sua. Mas agora era tarde demais. Horácio Grande, como um relâmpago, desapareceu da presença do rei do cangaço. Temendo o pior, ele abandonou a mulher Dona Alice Cavalcante Novaes e fugiu para os sertões da Bahia. Nunca mais foi visto em Pernambuco. Parece que viveu seus últimos dias no Rio Grande do Sul. Seu parente, Emiliano Novaes, ainda continuou no bando por alguns dias até que, em virtude da insistência de uma filha e de seu sogro, o coronel Antônio Boiadeiro, e seguindo os conselhos do padre José Kerli, resolveu retirar-se do bando. Depois que cessou o tiroteio para os lados da fazenda Tapera, o capitão Muniz mandou as peçada Manoel Neto com dez soldados verificar o que tinha acontecido. Manoel Neto ainda estava se recuperando dos ferimentos recebidos no combate de Caraíbas. Ao chegarem à fazenda, os enviados ficaram assombrados com o que viram, o mato roçado de balas, as paredes da casa destruídas e lá dentro, no mar de sangue, treze cadáveres e uma mulher enlouquecida. Os cangaceiros de longe viram os soldados vistoriando a casa e abriram fogo. Num instante, três soldados foram mortos e outros fugiram, entre os quais cinco feridos. Já perto de floresta, Manoel Neto deparou-se com o capitão Muniz à frente de um batalhão. Manoel Neto perguntou — Pra onde vai, capitão? — Ué, vou atrás de Lampião. Respondeu o capitão Muniz. — Ah, pois eu acho melhor o senhor mandar providenciar o enterro dos mortos. Parece que só ficou viva uma mulher. Acho que três soldados também morreram e eu tô com cinco feridos. Muniz, sujeito lerdo e medroso, voltou para a cidade. Somente três dias depois tomou providência. Em telegrama, o Comando-Geral da Força Pública informou como se estivesse fazendo grande coisa. Floresta, terça-feira. São nove e trinta, quando sigo diligência com trinta e sete homens a fim de tomar conhecimento de tiroteio que consta na fazenda Tapera, distante daqui, duas léguas. Saudações, Muniz de Farias, capitão comandante.